Eu começo citando a carta aos hebreus no capítulo 9, no versículo 27, quando diz assim, Está escrito que os homens morrem uma só vez, e logo depois vem o juízo. Texto muito interessante. As pessoas morrem uma só vez. Portanto, não existe reencarnação, não existe espiritismo. Os homens morrem uma só vez. E logo depois vem o juízo, o juízo de Deus. E no juízo de Deus, é determinado que alguns vão para o céu e outros vão para o inferno. Pode ser que algumas daquelas pessoas, provavelmente quase todas, antes de irem para o céu, precisam se purificar ainda um pouco de tempo, e esse estado de purificação nós chamamos de purgatório. Depois do purgatório, as pessoas então vão para o céu necessariamente. Ninguém do purgatório vai para o inferno, só vai para o céu. Quem chegou ao purgatório, já está confirmada a sua bem-aventurança eterna. É questão de tempo, e logo, logo chegarão no céu. Vejam só a multidão gloriosa que nós celebramos no dia de hoje. Primeira leitura, Apocalipse capítulo 27. No versículo 4, falam que o número dos que haviam sido marcados eram, em primeiro lugar, 144 mil. Este número vai reaparecer no Apocalipse capítulo 14, onde vai dizer que os 144 mil são aqueles que vivem o celibato pelo reino dos céus. Mas não somente esses são a multidão gloriosa do céu. Continua o texto bíblico no versículo seguinte, Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso, depois dos 144 mil, eu vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas, traziam palmas nas mãos. Então, está claro que não somente os 144 mil, mas também todos esses outros. Desta maneira, a teoria de algumas seitas que falam que no céu só entrarão os 144 mil, está desfeita também pelas Sagradas Escrituras. São 144 mil, mais uma multidão gigantesca, como acaba de dizer o texto bíblico. Os homens morrem uma só vez. E logo depois vem o juízo de Deus. Juízo particular, que já marca esse primeiro momento final da nossa vida. E depois o juízo final, conforme está em Mateus capítulo 25, que marca a consumação de todos os tempos finais. E isso, então, só quando da segunda vinda de Jesus, da ressurreição da carne, então virá também o juízo final, novos céus e nova terra. O texto seguinte, que nós lemos, tirando o salmo, seria então da primeira carta de São João, que é a segunda leitura. Onde o apóstolo explica que nós podemos crescer na graça da filiação divina. Meus irmãos, diz o apóstolo São João, Vê de que grande presente de amor o Pai nos deu. Nós já somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que seremos. Porque a nossa filiação divina vai crescendo, vai crescendo, a tal ponto que nós seremos semelhantes a Ele, porque nós o veremos tal como Ele é. Texto maravilhoso. Porque fica muito claro que a santidade nada mais é do que um crescimento intensivo na graça que já nos foi dada da filiação divina. Ou seja, os santos de Deus são aqueles que levaram a sua filiação divina até os extremos. Portanto, são pessoas que cresceram em fé, em esperança e em caridade durante toda a sua vida. Isso é simplesmente maravilhoso. Santo, de verdade, santo, 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 somente Deus. Só Deus é santo. Mas por uma misericórdia divina, Ele quis que nós participássemos da sua santidade. Então, em segundo lugar, santos são somente aqueles que estão no céu. Só esses. E somente em terceiro lugar, como que de maneira derivada, essas pessoas que estão na terra e que buscam a santidade, que não são santos ainda. Na terra não tem santos, hein? Tem pessoas que buscam a santidade. E por uma espécie de analogia, nós até podemos chamá-los de santos. Mas só por uma analogia. Porque, propriamente falando, aqui na terra, ninguém está confirmado na graça. Ninguém. Ou seja, pessoas que são boas podem se tornar más. E pessoas que são muito ruins podem se converter. E se tornarem boas. Isso é verdade. Quer dizer que no início da nossa fé está Deus. No meio da nossa fé está Deus. E é Deus também quem concede o dom da perseverança final. Quero dizer, perseverar na graça de Deus, também é coisa de Deus. Também é dom de Deus, diante do qual ou nós, através do qual nós também chegamos pela colaboração. Então, nesse sentido, todos nós precisamos de uma contínua purificação. Porque aqui na terra, repito, ninguém está confirmado em graça. precisamos de purificação. Graças a Deus, no ano 998, faz já mais de mil anos, né? 998, um santo abade de um mosteiro beneditino, de uma maneira de viver a graça de Deus, de uma maneira de viver a vida cristã muito nobre, que foi santo Odilon. Ele teve a inspiração de que todos os mosteiros que estavam sob a sua jurisdição rezassem no dia 2 de novembro, dedicassem um dia a rezar pelas almas do purgatório. Ou seja, essa celebração, no dia 2 de novembro, começou no ano 998, um período em que a igreja estava passando muito mal. Crise no interior da igreja católica. Os papas do século décimo, cada um mais horroroso do que outro. Isso é a história da igreja. Basta ler a história da igreja para ver que o século décimo foi chamado de o século de ferro. Cada papa mais horroroso do que o outro. Pouca santidade, ou melhor, nada de santidade, um desastre. Um desastre no interior da igreja católica. Padres, bispos, leigos, papas, todo mundo relaxado, ou quase todo mundo relaxado. Um grupinho de monges no sul da França se reúne para dizer nós vamos ser santos. E realmente aquele grupinho de monges, de repente, já são 900 monges. Era uma cidade monástica. Aquele mosteiro chamou-se Cluny. Cluny. Como tinha muito monge querendo ser santo, muita gente boa querendo ser santo, então tiveram que fazer vários mosteiros para aguentar e suportar aquele tanto de gente querendo viver de verdade a fé católica. E então, Santo Odilon, um desses primeiros, tem essa ideia. Nós estamos aqui nos purificando em busca da santidade, mas tem muitos irmãos nossos que estão no purgatório e que precisam das nossas orações e que nós vamos rezar muito por eles para que eles também se purifiquem e para que a comunidade dos santos, a sociedade dos santos seja muito grande. E é nesse contexto que Santo Odilon então tem a ideia de instituir o dia 2 de novembro, primeiro nos seus mosteiros e depois a igreja católica pega essa data para toda a santa igreja. Esse contexto de homens santos, de monges santos, levantou a igreja católica de novo. De fato, no século XI vai surgir um Papa bom, santo, chamado São Gregório VII. São Gregório VII é o Papa que levanta a igreja católica no século XI e que depende desses monges de Cunhi. Vejam só, começa com um grupinho de homens que querem viver a santidade. Algumas décadas depois, conseguem dar à igreja católica finalmente um Papa Santo que estava fazendo falta naquele então. A santidade sempre é a solução para todas as crises. Para todas as crises. As crises internas da igreja católica são curadas pelos santos. As crises externas no mundo são curadas também pelos santos. A santidade sempre é a solução para todas as coisas. Ou seja, a amizade com Deus, a grande amizade com Deus, o grande amor de Deus, abre as portas da nossa mente e do nosso coração para ter soluções para esta pessoa, para aquela pessoa, para aquela outra e de repente somos um grupo grande. Pode demorar décadas, mas vamos dar solução. Os santos são a solução para o mundo e para a igreja. É bonito celebrar hoje o dia de todos os santos. também com o desejo de que todos nós um dia façamos parte no céu da sociedade dos santos. Enquanto isso, animados pelo desejo de um dia estarmos no céu, que é a nossa vocação, cada um de nós que se purifica rumo ao céu não se esqueça das almas do purgatório, como fez Santo Odilon, procurando as santidades, procurando a purificação, ele não se esqueceu das almas do purgatório. Agora vou dar um motivo bem egoísta para que vocês não se esqueçam das almas do purgatório. Um dia você vai ser a alma do purgatório. E um dia você vai precisar dessas orações. Hoje são eles que precisam das orações, amanhã é você, você vai ser a alma do purgatório. Bom dia queridas futuras almas do purgatório. Estou cumprimentando a todos vocês hoje porque eu também vou estar lá, eu também vou ser uma alma do purgatório e vou precisar dessas orações. É verdade, vamos precisar dessas orações. Esse motivo é um pouquinho egoísta, mas funciona. Agora nós rezamos por eles. já pensou se hoje nós ganhássemos uma indulgência plenária por causa dessa indulgência plenária nós tirássemos uma alma do purgatório essa pessoa ficaria agradecidíssima a nós, iria para o céu e se tornaria nosso grande defensor do céu. E amanhã nós tirássemos outra alma do purgatório dois torcedores nossos no céu. E na terça-feira outra alma do purgatório já são três e na quarta quatro e nós vamos tirando pessoas do purgatório para o céu graças a essas indulgências plenárias orações missas textos nós vamos negociando vamos fazendo um comércio santo tirar almas do purgatório é ter um montão de torcedores nossos no céu intercessores nossos no céu isso é maravilhoso é isso que nós chamamos de comunhão dos santos também comunhão não somente nas coisas santas missa eucaristia e todas as graças sacramentais da Santa Mãe Igreja mas também a comunhão entre pessoas santas e que buscam a santidade porque os santos torcem por nós no céu todos os que estão no céu são santos todos absolutamente todos no céu não entra pessoas que não são santos não entra no céu só entram santos ponto final por isso quando a gente morrer provavelmente não vamos ser santos ainda haverá umas coisinhas para purificar e por isso é que nós vamos para o purgatório quando terminar essa purificação então sim nós também estaremos com os santos sendo santos no céu a estrutura da nossa vida espiritual é caminhar a partir e junto e pressupondo a graça divina vejam só se temos a infelicidade de cometer um pecado mortal a gente desce um ponto na escala menos um a cada pecado menos dois menos três menos quatro menos cinco menos seis menos sete menos oito até apertar a mão de satanás lá no inferno a pessoa que se confessa sobe todas as escalas e fica no nível zero zero pecado nenhum pecado mortal aí começa mais um mais dois mais três mais quatro mais cinco mais seis mais sete mais oito mais nove e aperta a mão de Deus lá no céu é a escala no sentido inverso por isso nós precisamos fazer esse caminho mas tem que partir do zero tá em pecado mortal não dá pra provedir pecado mortal sempre é menos um menos dois menos três menos quatro etc tira o pecado mortal pela confissão zero zero pecados agora começa o seu progresso espiritual um dois três quatro cinco que maravilha que temos a possibilidade do sacramento da confissão das penitências das orações das indulgências que nos tornam cada vez mais de Deus num processo de santidade de santificação até um dia alcançarmos a adorar a Deus face a face no céu neste contexto todo o Senhor quer que nós pratiquemos as virtudes terceira leitura que nós escutamos Mateus capítulo 5 quem são os santos quem são os felizes aqueles que promovem a paz a justiça os mansos aqueles que carregam a cruz do salvador as minhas aventuranças esse é o caminho das virtudes porque na verdade crescer em santidade é crescer em fé esperança caridade justiça prudência temperança fortaleza sobriedade todas essas coisas boas paciência por isso bem-aventurados felizes felizes aqueles que começam o caminho com Deus e continuam sem parar até chegar um dia a adorar a Deus face a face que nós nesse exato momento adoramos no santo sacrifício da missa como uma espécie de antessala do céu que será para nós porque nós não podemos fracassar nós não podemos fracassar nós temos que ir para o céu se a gente não for para o céu a gente fracassou fracassados existencialmente temos que ir para o céu porque a nossa vocação é o céu a nossa vocação é o céu nós somos predestinados para o céu não podemos fracassar peçamos ao bom Deus que não sejamos fracassados eternos mas bem-aventurados felizes para sempre pastor porque estamos certinho amigas quando que está out como rasta